Começaram hoje as inscrições para chamadas Frentes de Trabalho do Via Rápida Emprego. Você que quiser se capacitar ainda vai receber uma Bolsa Auxílio. Sim Gil, é um programa importante que nós conseguimos trazer novamente para o município de Oswaldo Cruz em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, o SEST-SENAT, a Unidade de Oswaldo Cruz e a Prefeitura Municipal através da Secretaria da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. 125 vagas distribuídas entre 28 cursos que também são distribuídos em 5 áreas. É importante também, Gil, salientar que essas 125 vagas vão se estender durante todo o ano. No que diz respeito às áreas, ajudante de carga e descarga de mercadorias, e dentro dessa área nós temos 8 cursos, nós temos a área de Frentistas, e dentro dessa área de Frentistas nós temos 7 cursos, nós temos a área de Auxiliar Administrativo, com 3 cursos, a área de Almoxarife, com 3 cursos, e também a área de Logística, com 7 cursos. Podem se inscrever nos cursos de Via Rápida jovens e adultos, maiores de 16 anos de idade, que sejam alfabetizados, residam no Estado de São Paulo e estejam desempregados. O curso, ele é feito na modalidade presencial, durante um mês. São cursos de aproximadamente 60 a 80 horas, são divididos em vários encontros, que serão realizados na unidade SES-Senat de Oswaldo Cruz. Para que a pessoa possa ter direito ao Bolsa Auxílio, no valor de R$ 210, a pessoa precisa, então, frequentar 75% dos encontros, das aulas, e realizar o curso. Nós estamos em vias de liberação desse curso, e as inscrições podem ser feitas ou o site do Via Rápida, www.cursosviarapida.sp.gov.br, ou diretamente aqui, na Secretaria da Indústria e Comércio. Lembrando que a Secretaria de Indústria é aqui no prédio do cinema, para o pessoal ficar mais familiarizado, né, Alessandro? Exato, Gil, no Centro Cultural. Legenda Adriana Zanotto